O Grêmio perde para o Santos de virada na Vila Belmiro em um jogo onde deveria pedir desculpas para o seu próprio torcedor, com atuações muito abaixo do aceitável, individualmente e coletivamente falando. Nós vamos analisar o placar 2 Santos, 1 Grêmio depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a derrota gremista. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo aqui é um oferecimento da Zappay, baixa o aplicativo da Zappay e resolve de maneira facilitada os seus problemas do veículo, licenciamento e PVA, multas, usa o nosso cupom que tu ainda ganha um baita de um desconto. Eu quero falar com vocês sobre o que aconteceu na Vila Belmiro, porque foi um jogo vergonhoso. Torcedor do Grêmio, tenho certeza, está com um sentimento de vergonha, mas não deveria estar. A vergonha está do lado do vestiário, do time. Afinal de contas, o que o Grêmio fez na Vila foi um grande papelão. Grêmio que briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro, o Renato fala em brigar por título, mas encaro um time fragilizado, muito ruim que é esse Santos, convenhamos, muito abaixo daquilo que historicamente se exige do Peixe. E um Santos que jogando em casa não conseguiu ter volume suficiente para justificar uma vitória. O Santos pode começar a pensar em sair da zona do rebaixamento agora, graças à bobagem que o Grêmio fez lá em São Paulo. A primeira etapa deu contornos de como seria o Grêmio. Um Grêmio que não tem Vilhaçante e um Grêmio que não tem Soares é um Grêmio fragilizado, tanto no aspecto da marcação quanto na criatividade. Se o Soares vive uma crise de gols, e vive, é verdade, e deve nesse sentido, o Soares pelo menos é um expoente técnico e um grande articulador. Um cara que consegue encontrar alternativas, soluções, e o Grêmio não teve isso durante todo o jogo. O Grêmio dificilmente conseguiu trabalhar algumas jogadas. Trabalhou em três oportunidades. Uma delas caiu nos pés do Bitelo, que não chutou no primeiro tempo. Preferiu fazer um cruzamento, uma decisão extremamente equivocada. E era uma chance clara de gol. E no meio campo, sem a presença do Vilhaçante, fica nítido, mas muito nítido, que o time sofre defensivamente. Por mais que a dupla Carbajo e Pepe, no primeiro tempo, tenham ido relativamente B, bem, muito mais o Pepe. O Pepe é um cara que é dominante no meio campo, com a bola. Acho que vai ser um baita parceiro para o Vilhaçante, sim. Mas o Carbajo não conseguiu agregar. Ele não conseguiu somar grandes valores. Mas não passou por ele a derrota. O único ponto que me pega é que Carbajo e Vilhaçante, defensivamente, deixam o time mais frágil. E os espaços aparecem. O Grêmio, toda vez que tentou, na primeira etapa, propor e atacar um pouco mais forte, viu um contra-ataque se montar. E foi agredido com esses contra-ataques. O Marcos Leonardo, por exemplo, ele não soube aproveitar um grande vacilo do Rodrigo Eli, que escorrega no finalzinho da primeira etapa. E, ao invés do Marcos Leonardo chutar, ele prefere um passe para o meio da área. Uma jogada muito parecida que o Bitelo tentou. Assim, um negócio meio inacreditável e injustificável, inclusive, para um centroavante. Mas isso não é problema do Grêmio. O que ficou muito claro, na primeira etapa, de novo, é que Fábio, defensivamente, ele é um a menos. Mais do que isso. Ou pior do que isso. Ele é comprometedor. O Mendoza fez o que quis com o Fábio na primeira etapa. E o Santos não abriu o placar porque é um time ruim. Não soube explorar aquele setor. O setor direito de defesa do Grêmio. Mas o intervalo vem. O Renato conversa com os caras. E o Grêmio parece voltar mais ligado. E o Grêmio deu esperanças ao seu torcedor. 50 segundos de jogo. Uma bola cruzada na área. O Cristaldo pega. Dá um chute forte, potente. O goleiro do Santos falha. O João falhou. A bola foi em cima dele, mas foi um chute potente. 1x0 o Grêmio. Era jogo para pisar na bola, relaxar e administrar esse 1x0. Saber jogar porque os espaços apareceriam. O Grêmio fez isso? Não. O Grêmio não soube aproveitar essa fragilidade. Pelo contrário. O Grêmio deu asa para a cobra. O Grêmio deu para um time instável emocionalmente motivos para acreditar. Aos 16 minutos o Renato mexe na equipe pela primeira vez. E tenta fazer alguma coisa diferente na característica. O Renato coloca o Galdino aos 16 minutos. E coloca o João Pedro lateral direito para dar aquela reforçada defensivamente. Só que o futebol é muito cruel. Nessa mesma substituição, o Diego Aguirre colocou o Soteudo. E o Soteudo mudou a história do jogo. Na primeira bola que ele pega, ele arma um contra-ataque. Serve o atleta da equipe do Santos, o Marcos Leonardo, que vence o Gabriel Grande, que não teve falha nenhuma no gol. Muito pelo contrário. A falha está na origem da jogada. O meio campo, os volantes não marcam, deixam uma avenida, um latifúndio para o Soteudo poder articular. A bola é enfiada e a defesa falha. A cobertura do Bruno Alves não é representativa. E o Santos empatou. Como se não bastasse, o Grêmio, de novo, sem criar, sem ter profundidade, com o Ferreira muito mal no jogo. O Ferreira errou tudo. Absolutamente tudo o que tentou. O Grêmio ficou ali, se ensaboando, sabe? O Grêmio parecia que tinha uma ideia de que ganharia a qualquer momento. E a verdade é que as oportunidades não apareciam. O Grêmio não tinha profundidade. E o Santos acha a virada num lance que é ridículo. O lance é ridículo. Não existe outra palavra. Porque mostra uma falta de comprometimento, de concentração e até mesmo de vontade com o jogo. Afinal de contas, o Grêmio estava no ataque, cruzamento, escanteio, a bola é espanada e os jogadores do Grêmio não conseguem acompanhar a bola com os olhos. Já estavam pensando no próximo lance. Ela faz uma curva, não sai pela lateral. O Ferreira de costas para a bola, que era o jogador mais próximo. O Reinaldo tentando bater um lateral que ainda não existia. Ou seja, completamente desfocado daquilo que o Santos precisava. Um contra-ataque com a defesa aberta. O Soteudo só serve para o lado, para o Santos virar. E o Soteudo acabou com o Grêmio. O Soteudo, em 30 minutos em campo, destruiu o time do Renato. O Renato mexeu. O Renato, ele muito mais foi para um lado de mudar a característica, porque ele não mudou a plataforma. E o Renato alega que houve roubo. Tanto que ele é expulso e faz um sinal de roubo, né? Tipo, estão nos roubando. Não roubaram o Renato. A única coisa que foi roubada, né? Foi a fé do torcedor do Grêmio numa possibilidade de briga por título do Campeonato Brasileiro. Aqueles que ainda tinham fé. Fé que foi vendida por ele, Portaluppi, na última entrevista coletiva. O time do Grêmio é comum. É muito comum sem Luiz Soares. E essa é a verdade. O trabalho coletivo do Grêmio, em 2023, ele pouco existe. E ele pouco existe provado pelo próprio Soares. Soares que, quando está mal, quando não consegue criar para si e para os seus companheiros, vê o time do Grêmio sofrer. E o time do Grêmio sem Soares, então, é um negócio extremamente lamentável. A gente já viu o time do Grêmio sofrer para o Bahia quando o Soares não estava presente, sofrer para a equipe do Santos agora, em outras oportunidades que se viu dentro desse campeonato nacional. O time do Grêmio precisa repensar algumas coisas. O Renato precisa repensar algumas coisas. Reinaldo foi expulso. Pouco tem agregado. Reinaldo é um jogador que, sinceramente, agora que o Grêmio só tem o Campeonato Brasileiro, o Renato podia olhar um pouquinho para o Cuiabano, que é um garoto que tem um potencial, precisa ser lapidado. Se é para alguém fazer alguma bobagem, que seja um jovem para aprender e se desenvolver. Do outro lado, Fábio, muito, mas muito aquém. O Fábio não é melhor, não é melhor do que o Edilson foi na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Edilson estava em fim de carreira. O Fábio é um jogador que compromete defensivamente. Do meio para frente, Ferreira, pouco agrega. O Ferreira, extremamente individualista, não tem conseguido ser uma peça útil. E aqui fala um cara que gosta do Ferreira, que acha que o Ferreira tem potencial, mas é um potencial que nunca se confirmou. Eu acho que são esses os meus três principais jogadores que me deixaram um pouco incomodado vendo o jogo. O Carbajo deveu, mas outras peças também foram abaixo. Mas assim, o Grêmio precisa colocar a cabeça no lugar e saber que fez um grande papelão, que deu vergonha para o seu torcedor. E que se existia alguma esperança ainda de uma briga por título dita pelo Renato, esqueça. O Grêmio não tem capacidade para isso. O Grêmio precisa focar em se reorganizar para brigar por esse G4. E um time que quer G4 não pode perder para equipes do Z4. O campeonato cobra muito caro esse tipo de tropeço. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.